O Salve Enderplays NegoPB Felipe Game Criador que você usa Eu to usando o Memo Memo Fazer um machadinho aqui e uma picareta É um dos melhores e uma porta Porque daqui a pouco eu faço a casa Só vou pegar umas pedras lá pra fazer um esquema louco Lá em baixo Pega mais uns sticks também Porque dai eu pego uma espada Normalzona Eita porra que aconteceu? Caralho mano Olha, foi um fonte esses baitolos Só pode, me envenenou mano Como que eles vão envenenar e ta no survival também? Caralho mano, deixa eu já Fazer uma caverna logo aqui, dar uma fuga Porque eu não sou maluco de ficar aqui Ô Lessandro Só adicionar aí, absinto YT Aí depois eu entro no Xbox lá e adiciono todo mundo Caralho, deixa eu descer Aqui numa caverna Deixa eu mandar pra galera aqui Tem que achar ele E batar Acho que a galera nem se ligou que tá em live ainda Eles tinham entrado no mapa direto O louco Hum, que... Esconder, muito obrigado Ah, eu tava no shift Ai, socorro Você joga Clash Royale Cara, eu jogo no celular As vezes Deixa eu pegar aqui Eu jogo? Hum... Ah, o cara tá falando do Skywars Deixa eu pegar aqui uma picareta Fala aí pra eles Fala aí pra eles que eu tô aqui no deserto Que os cara não tá tentando achar eu Uau Uau, está perdido No deserto Deixa eu mandar aqui Achei um templo aqui, velho Vou entrar lá dentro pra ver se tem alguma coisa Não se esquece da TNT, né? Vai acabar se matando de novo Da outra vez, né? Dá pra fazer uma armadilha na cruz, assim Igual eu vi num vídeo lá do coisa Armadilha? Mas aí tem que matar Tem que matar... Tem que matar aranha, né? Pegar teia e esses negócios, né? Ele não fala português Tá falando do Ceau É só porque aau não fala português Eu não falo português É É Então tá, né? É muita maconha envolvida É pra conectar na Xbox Live? Sim Tem que conectar na Xbox Live Manda mensagem, hein, Aau No chat Manda mensagem pra eles Eu vou mandar pra eles Faz skin de natal Tem que colocar o gorro, né? É só o gorrinho Dessa skin aqui eu não sei Porque eu vou ter que tirar o boné Vai colocar o gorro Qual que eu fiz? Só pra eles acreditarem Hello É o alto ali, ó GG E aí, lendário Seja bem-vindo ao canal, cara O Homer já começou a trabalhar já Se inscrever aparece o Homer aí, mano O que que o Luiz falou? Sim, Luiz É que tem delay, Luiz Quando você manda mensagem Tem que esperar um pouquinho Até aparecer ali Tem um delayzinho maroto Eu tô fazendo só uma casinha aqui embaixo Pra ficar seguro Passar a noite Aí depois eu faço a casa ali em cima Porque tem que pegar recurso Pedra e tudo mais Já tá Vou até quebrar essa Essa picareta aqui Agora não precisa Não tem tanto aqui Já achei carvão também, ó Faço uma mini casinha aqui Dá pra subir Deixa eu ver Sobe Ah, tá abaixado Aqui Eu vou quebrar e ficar ali embaixo, galera Depois eu tento Voltar tudo aqui Deixa eu ver o negócio aqui Não Aqui, aqui Eu não sei onde a cadeira tá, mano Eles tão perdidos Onde que eles tão? Você viu? Não, eles tão... Eles subiram a montanha ali Depois eu não sei pra onde eles foram Eita porra O que que aconteceu aqui? Caralho, mano Pareceu do nada uma passagem Eu tinha fechado aqui a caverna certinho Que porra é essa, mano? E aí, TGameProxy, de boa? O que aconteceu? O que aconteceu? Do nada Eu tava aqui Eu fiz uma casinha enquadradinha E apareceu uma caverna aqui com água E aí, GMP PlayGameplays? Caralho, mano Sem maldade Eu acho que essa CD é oficial mesmo do leak Porque eu vi um moleque lá Que deu depoimento lá de uma vez E ele falou que era uma CD igual a essa E aí, Sandro Bagletti Seja bem-vindo ao canal Mano, ele tipo Fez uma passagem no rio Aqui tava de boa Suavão, ó Deixa eu descer aqui E aí, Thiago Gamer1 Seja bem-vindo ao canal Será que é o leak, mano? Será que é o leak? Dá até medo, mano Não gosto de jogar assim Eu quebrei só aqui, ó Aí apareceu aquela parte ali, ó Eu subi um pouquinho Já voltei e já tava assim Deixa eu pegar aqui, ó Vou colocar a Craft aqui no canto E fazer um machadinho Pra pegar uma... Pra pegar umas badeiras Da outra vez que nós jogamos Não aconteceu isso, né? Foi mais de boa, mano Caralho Ainda tinha jogado na CD 616 Depois a 666 A 999 E não aconteceu isso A gente coloca a CD em modo suado E aí começa a acontecer esses negócios Um salve pro Flash turno Seja bem-vindo aí, cara Zemon KVP Um salve T-Game Pro X1 Seja bem-vindo ao canal Ainda tem bastante maneiro Pra fazer uma casinha ali em cima Mas por enquanto Vou pegar um carvãozinho aqui E aí, Tiga P7 Seja bem-vindo ao canal Caralho, mano Que bagulho intenso Eu nem vou pra lá, ó Pelo menos já tem uma aguinha aqui já, ó Cauê, Evil BR Seja bem-vindo ao canal Cadê você, Al? Me perdi É, o Al saiu andando numa reta lá E não voltou, mas... Ele saiu caçando as cruz da vida Garoto Cyber Seja bem-vindo ao canal O cara falou que tem duas cruz Sim, daqui a pouco eu vou subir ali Ver se consigo achar Eu só vou... Dozinho do Point Blank Seja bem-vindo ao canal Eu vou sair daqui da caverna Vou fazer minha casa um pouquinho pra lá Longe da cruz, mano Que eu não sou maluco Ó, eu tô vendo uma coisa lá em cima Deixa eu ver o que é aquilo lá, mano O que é aquilo? Olha lá, ó Olha lá, galera, ó Falei o negócio pra ele se falar Vai André Luiz Vocês tão vendo isso, mano? O que? Deixa eu sair daqui Quase que eu caí na lava ainda Vocês tão vendo isso, ó? Lá na ponta, ó Eita, quem que é que ele... Ah, é o cara Nossa, seu bezerro leak, mano Você é louco, cachorreira Olha lá Nossa, ele se matou Que maluco O Pedro Game se pulou de cima Ele se matou Da onde? Da montanha ali Ele pulou da montanha? Sim Fogo louco Ele foi lá ver, ó Olha lá, todo o negócio pegou fogo, ó Fael Gameplay Seja bem-vindo ao canal Carai, que doideira, mano Olha lá Eita, vou voltar pra minha caverna ali Daqui a pouco eu faço a casa escurecendo já Eu vou até fazer um save point aqui Vou matar Vai machado mesmo Ah, você faz? Espera aí Faz tipo Tenta fazer uma... Duas tochas E coloca em volta da cruz, assim Nas duas pontas Aí eu acho que funciona também Deixa eu ver aqui, ó Foda que eu... Ah, não dá pra fazer assim Dá pra fazer tocha Deu pra fazer 12, mano Deixa eu colocar uma aqui na caverna Vai ficar meio seguro E eu vou lá em cima, dá pra ver Deixa eu... Caralho, tem que pegar umas galinhas também Porque eu tô com fome Como que é... Como que faz a cruz aqui? Em volta? Dela inteira? Tipo, a cruz não tem... Um negócio... Duas... O braço dela assim? Sei Coloca nos dois... Nas duas pontas do braço Aranha Vai, vadia, sai Eu tô com machado, não fiz... Ih, não dá pra ver Desculpa aí Quem escreveu aí, seja bem-vindo Deixa eu ir lá embaixo Gostou? Ah, editorial Seja bem-vindo ao canal Vou ficar um pouco aqui embaixo Aqui, meio protegido Quando eu vou esticando essa caverna aqui Daqui a pouco eu faço a casinha Deixa eu até deixar assim, ó Aí pronto, ninguém passa Ninguém passa Quando eu vou esticando aqui Arrumando aqui a casinha Nossa, de novo Aconteceu? Ah E aí Azilho Oliveira Que que é? Tá chovendo e tá dando lag Deixa eu tirar É, mas chuva sempre dá lag, mano Isso aí é normal No dia que você falar que tá chovendo e não tá dando lag Eu vou achar impressionante Bota a Craft de PC aí, fica foda Ficava melhor sem os botões Que botões? Um salve pro Arqueiro Gamer Rafael Play19 Seja bem-vindo ao canal Ah, o Pedro morreu Morreu afogado Olha as ideias É isso que dá Ele entra no negócio de ficar e ficar Olha o papo do Pony Sou seu fã ao Gamers O nome do seu canal é ao Gamers Ah, vá Sério? Não me diga Sabrina Sabino Seja bem-vinda Meludo Games Eita, foi pra um FPS Eita, o que que tá acontecendo aqui? Você tá na onde? Eu tô na caverna Aí voltou Caramba, do nada ficou um FPS Pensei que tinha explodido alguma coisa aqui Caralho, mano Cê é louco Ó, o Batata entrou aí, ó O Batata entrou Aí tá voltando ao normal O Batata entrou e foi morto por um esqueleto Aí, vai voltar E aí, os dois dois do Youtube Seja bem-vindo ao canal Como faz pra aparecer ali nas telas? Ah, você acabou de aparecer Dead Virus Games Seja bem-vindo ao canal Deixa eu quebrar aqui Caralho, o que que aconteceu aqui? João Craft João Craft, seja bem-vindo ao canal Não, essa aqui é a minha passagem que eu tinha... Que tinha explodido e... Aquela hora sem explicação, né? Deixa eu colocar mais uma tochinha aqui E vou descer mais o andar Pelo menos pra não ficar batendo o chifre na parte de cima ali Ó, os dois do Youtube Cê apareceu, cara É porque tem delays Os 30 segundos Esqueleto desgraçado Eu sou o único que tô protegido aqui na caverna Esperando eu ficar de dia Matei Cê matou o seu inscrito, cara Foi mal Ah, ele morreu de novo pro esqueleto Aí daí tá off E aí, NaidrusDZN Seja bem-vindo ao canal, cara Cê matou o seu inscrito, cara